Deste 1-2-1-2, isto está ligado? É uma grande honra e um privilégio declarar os festejos do Dia dos Mortos inaugurados! Uma vez por ano, podemos fazer com que alguém que já morreu volte à cidade e nos visite. Queres dizer que os meus pais podem voltar e visitar-me? E o que é que eu tenho de fazer? Tu é que não entendes os poderes com que estás a lidar. Trazer de volta os mortos não é uma brincadeira de crianças. O desejo inocente de uma menina torna-se realidade para si e para os seus amigos. Estão preparados? Sim! Preparado! Eu sabia! Eu sabia! Está a resultar! Salma! Não! Irão entrar numa aventura longe de casa. Onde é que estamos? Acho que já nem sequer estamos vivos. Pedro, cuidado! Aranhas! Irão fazer novos amigos. Olá, pequenino! É tão fofinho! E inimigos também. Luta! Vá lá, rapazes! Juntam-te a nós numa aventura de uma vida. Adoro-vos! Salma e o Grande Sonho Somos uma dupla invencível! Brevemente Comin' back to life!